Olá, e o Reclame desembarca mais uma vez em Cannes, na Riviera Francesa, para fazer a cobertura completa do maior festival de publicidade do mundo, o Cannes Lions, que nesse ano chega a sua 57ª edição. E os bons ventos voltaram a soprar para o Brasil aqui no Palé do Festival. Além de alcançarmos a marca histórica de 57 leões, o Brasil levou a Agência do Ano com a UMA PPDO. E a mesma agência também levou o Grand Prix na categoria Press, Grand Prix este que a gente não levava desde 1993. E pela primeira vez, finalmente, o Brasil levou um leão na categoria Titanium Integrated Lions, com o case da FNASCA. Então agora vamos curtir juntos, porque acaba de começar o especial Reclame Cannes Lions 2010. E finalmente o Brasil sai do jejum na categoria mais importante do festival de Cannes, a Titanium Integrated Lions. A gente levou um leão de prata com a agência FNASCA Satinsat, com a campanha Xixi no Banho, para a Fundação SOS Mata Atlântica. E foi também com este filme que o Brasil começou com o pé direito na nova categoria que estreou aqui no Festival de Cannes desse ano, a Filmcraft, que avalia as áreas técnicas dos comerciais, como direção, edição, som, efeitos especiais, entre outros. A produção desse filme ficou a cargo da produtora Pródigo. Xixi no Banho, querendo que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Flebeus! Cústicos! Desportistas! Pessoas que são metade homem e metade monstro! Coisas do além! Leitas brasileiras! Leitas gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Genos da arte! Genos da ciência! Gravesistas! Amantes! Vê os olhos de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você vai xixi, tá convidado! Falta o xixi no banho! Ajuda a Mata Atlântica! Em Direct, o Brasil conquistou seis leões, três de prata e três de bronze. E a Ogivi Brasil ficou em segundo lugar como agência brasileira mais premiada aqui no Festival de Cannes. Ela levou dez leões pra casa esse ano, ficando atrás somente da UMA PBDO, que, diga-se de passagem, foi Agência do Ano no Festival de Cannes. A gente já vinha sentindo isso ao botar um trabalho bacana no ar. Então, ter o resultado que a gente vem tendo com o Burger King, quando a gente botou essa ação no ar, a informação que ganhou também Clio. Mas mais importante é a repercussão que está tendo das pessoas, dos clientes. Então, assim, aqui acho que é só uma confirmação importante que a gente está no caminho certo. Chegar em Cannes na segunda, já com cinco, foi maravilhoso. E aí vieram mais e mais, assim, a gente está super contente, super contente. Burger King presents Flopper Face. Burger King sandwiches are made to order your way. But how can we prove this? You ask for a Whopper your way? You get your freshly made sandwich with your face on it. Oh, that's so cool. Olha minha cara, tô meio pra ful. Ah, mentira! Caramba, tô ficando. Não, pode ser. Não, é um sinal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou tirar foto e você fala que eu fico bonito, né? Your Whopper. Your face. Whopper Face. Burger King. Have it your way. Na categoria Design foram três leões. A Alma BBDO levou ouro com a campanha Billboard e também um leão de bronze com o trabalho Novo Interior do Fox. O terceiro leão é de prata e foi da indústria nacional com o trabalho protetor de vela para a Vivo Movie Award. Johnny! Wooo! Yeah! Not too heavy, not too light. Bud Light. The difference is drinkability. I brought potato salad.